Santa Helena abriu oficialmente um programa que leva uma série de atividades recreativas para os banhistas. O Verão Paraná está sendo realizado em todas as prainhas da região oeste do estado e terá duração de cinco semanas, com várias atrações, como o futebol de areia, que somente aqui em Santa Helena reuniu mais de 200 participantes. Os atletas fizeram bonito dentro da quadra de areia. Ao todo, 30 equipes se inscreveram no torneio, entre grupos femininos e masculinos. Muito bom o torneio, a premiação também. Já jogaram alguma vez? Jogamos duas, perdemos um e ganhamos a outra. Mas vale a pena competir? Vale a pena. O público ajudou a fazer a festa. As arquibancadas estavam sempre assim, lotadas. Para espantar o calor, podia tomar um sorvete ou então um tererê. Um jeitinho daqui e outro dali. Mas tudo era festa. Para as pessoas que estão em casa, vale a pena vir aqui? Muito, vale muitíssimo mesmo. Quem estiver em casa nos ouvindo agora, olha, venha, traga sua barraca, traga seu pessoal, sua família para curtir aqui conosco, que é tudo 10, brother, tudo de bom. Essas atividades acabam alcançando um grande público. Englobando todo o evento aí, com todas as atividades que estão sendo oferecidas para a população, eu acredito que em torno de mais de 800 pessoas dia. O Verão Paraná é um programa criado pelo Governo do Estado, Itaipu Binacional e Municípios Lindeiros. É um projeto inovador, né, que traz as atividades aqui para a Costa Oeste, né, de uma forma mais tranquila, voltado para a qualidade de vida, para avaliação física. Então, é uma nova proposta. E principalmente as atividades que você, as práticas esportivas, né, por modalidade, por exemplo, futebol de areia, o voleibol de praia. E esse ano com alguns shows, né, então nós estamos trabalhando bastante voltado para que a qualidade de vida do veranista, quando vem, principalmente para essa região, é um perfil diferente do veranista que vai para o litoral paranaense. Quem ganha com isso é a população do Oeste do Paraná, é a população dos Municípios Lindeiros, é a população do Paraguai e também da Argentina, que comparece em peso para essas atividades e para passar a temporada nas nossas praias. Os cuidados com a saúde também eram foco. Uma parceria com uma faculdade garantia exames físicos e media a pressão dos visitantes. Já para quem gostava de agitos, uma equipe de recriação fazia todo mundo se requebrar, o que agradava as crianças e os adultos. O objetivo desse programa é garantir mais diversão para os banhistas que frequentam os balneários ao redor do lago. É um momento de movimentar a gurizada, como se diz, os esportistas, né, essa costa oeste toda dos Municípios Lindeiros. Nós não temos a costa leste, que é o mar. Então, essa praia, que é essa costa oeste, nós tendo esses jogos, movimenta a gurizada, os esportistas. Isso é muito bom. Eu creio que é importante para todos os municípios, todas as praias dessa costa oeste da região nossa. E aí E aí E aí